Olá, a presidenta Dilma Rousseff vai oferecer um almoço para os chefes de Estado e de governo que vieram ao Brasil para assistir a Copa do Mundo. De Guarulhos, em São Paulo, a repórter Carolina Rocha tem as informações. Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe logo mais, ao meio-dia e meia, para um almoço de boas-vindas, nove autoridades representantes de países que participam da Copa do Mundo. Entre eles estão os presidentes do Chile, Equador, Bolívia, Angola, além do primeiro-ministro Zoran Milanovic, da Croácia, que enfrenta a seleção brasileira logo mais na estreia dos Jogos da Copa do Mundo. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e o presidente da FIFA, Joseph Blatter, também participam do almoço, que acontece em um hotel aqui de Guarulhos, na Grande São Paulo. Depois, Dilma Rousseff e as autoridades seguem para o Itaquerão para conferir a abertura dos Jogos, prevista para as 13h15 da tarde. Shows de música, dança, acrobacias vão mostrar um pouco da natureza do povo e do futebol brasileiro. Mais de 60 mil torcedores devem lotar o estádio. Dilma Rousseff e as autoridades também vão ficar para conferir o jogo de estreia Brasil e Croácia a partir das 5h da tarde. Outras autoridades internacionais já confirmaram a presença no Brasil em outros momentos do campeonato, como o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que vai assistir a partida entre Estados Unidos e Gana, e a chanceler alemã Angela Merkel, que vai assistir a estreia da seleção alemã contra a seleção portuguesa. De São Paulo, Carolina Rocha, na Copa das Copas. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho